Uma coxa, então, de frango com creme e aqui uma sobremesa de limão, com dois tipos de limão, limão taiti e limão siciliano. Chegamos no shopping Vila Lobo. Daizu, Japão. Tem tanto baduaki aqui que eu não sei nem para que eles servem. Spot holders. Descascador de ovos e esse aqui é tesourão. Eu acho que ele coloca dentro e ela fica pendurada na geladeira. É baratinho. Por isso que eu ouvi falar que a solangeira é baratinha. Por isso que todo mundo gosta. Ai, olha isso. Olha isso aqui. Eu vou botar no sofá lá. Eu vou botar no sofá. Olha a nossa cama. Né? Olha os fones baratinhos. Tem um baratinho aqui. Eu não sabia o que era assim. É tipo um shopping China, né? Olha que legal. Olha a tela do smartphone e deixa ela maior. Um mini ventilador. Forminhas. Uns pegadores. Formato de animais. Cortador de salsichas. Deixa seus pratos mais lindos e apetitosos. Tá 5 pilas. Não tem que levar. Não pode estar 5 pilas. Tá 5 reais o negócio. Esse aqui é a mágica japonesa, né? É. Corta, escova de dente. Aqui tem um limpador de ouvido com luz. Pô, meu máscara com o ouvido tem que ter luz dentro. Máscara dos olhos aqui. Ai, tem esse aqui pra esquentar a mão, ó. O que é isso? Que é a área da limpeza? Ai, ai. Chegou a... A área das balas japonesas. Olha só. Lemon tea. Chá de limão. Tem um monte de chá ali, ó. Os biscoitos. Cookies japoneses. E as balinhas. Chegamos na Offener, aqui no Shopping Vila Lobos. A gente pediu uma coxa creme. Que é bem tradicional no Rio. Aqui em São Paulo também eles costumam comer. Recheada de frango com creme de... De creme, não sei qual creme tem. Uma coxa então de frango com creme. E aqui uma... Uma sobremesa de limão. Com dois tipos de limão. Limão taiti e limão siciliano. Essas são as nossas comprinhas daquela loja Daiso. Que até hoje a gente não conhecia. Já tinha ouvido falar. Mas não tínhamos entrado em uma ainda. A gente foi na Daiso do Shopping Vila Lobos. Tem aqui um esquema pra quebrar. Um esquema pra tirar a casca de ovo. A ideia é colocar o ovo depois que tá pronto ali. Depois de ter fervido. E chacoalhar. E aí a casca sai. Tem muita inutilidade nessa loja. Mas a pessoa se empolga porque é super baratinho. Tudo em torno de 10 reais, né? Então dá pra comprar várias coisas e sai por menos de 100. Aqui também uma máscara. De gel. Pra relaxar os olhos. Um snack aqui. Sabor Yakisoba. Uma tesourinha com imã. No formato aqui de... Dentro desse pinguim. Dentro do pinguim tem uma tesoura. Pra colocar então... Então a ideia é colocar esse pinguim na geladeira. E aí tem uma tesourinha ali. Esse hand warmer é bem interessante. Nos Estados Unidos eles vendem bastante isso. E bem mais caro. Então tá bem baratinho ali. Que é pra... Aquecer as mãos no inverno. Lá no sul é muito útil. Também chá verde. A gente comprou. Um saquinho de chá verde ali. Feito no Japão. Tudo é feito no Japão. E esse último também é um daqueles itens meio inúteis. Mas que tava barato. A gente pensou... Por que não comprar também? Que é pra deixar... Como é que eu vou dizer que é isso aqui? Sausage. Sausage. Whole puncher. Parece uma salsicha salsinha. É, ele deixa a salsicha assim com... Com esse aspecto... Cool? É, um aspecto cool né. Meio gourmet. Ele pressiona ali a salsicha e deixa ela assim. Então é pra deixar ela mais apresentável na hora de servir. Então algumas das nossas... Olha, as nossas comprinhas da Daiso... De hoje deram 70 reais. Deu 70 reais total. Então... Super em conta. A gente tá no terraço do nosso hotel. Ali é Faria Lima. E aqui dá pra ter uma ideia... Do skyline de São Paulo. Uma parte só. Pelo menos do bairro aqui tá em Bibi. E pra quem vem no hotel... Durante o verão... Tem uma piscina aqui em cima. Agora não dá que tá em torno de 15 graus. Mas... No verão deve ser bem agradável. Ai também os aviões estão sempre passando aqui. E o aeroporto de Congonhas é dentro da cidade. Então... Tá sempre um tumulto. Agora a gente vai dar uma caminhadinha. Vamos ver. Chegamos no Museu da Casa Brasileira. Que fica aqui também na Avenida Faria Lima. E a gente encontrou por acaso... Esse museu. Vamos dar uma olhadinha nele agora. É... É... Parece um museu mais de arquitetura. De móveis. Aqui parece um carrinho de Chalo. De 1959. De Jacarandá. Tem as poltronas. É um museu de arquitetura e design então. É... Essas cadeirinhas são bravas. Uma é pior que a outra. Amarrou. É um pouquinho melhor. Mastenzeiros. Balde de gelo. Tudo da famosa linha Eva. Só tava falando do tal da linha Eva. Eles reconheceram. Espremedor. Frutas. As cadeiras são legais. Essas cadeiras... Essas cadeiras... Essa é a melhorzinha. Essa é a melhorzinha. Essas são mais confortáveis. Muitas horas antes de contar. É... Eles podem ter ganhado prêmio de design. Pra sentar. Olha os potinhos para o mantimento de antigamente. É tudo aqui dessa linha Eva. É famosa hoje. É estranhosa. É... Mas é mais cômoda. Que é um escritório aqui. Alguns móveis de escritório. Tem as fotos de antigamente. Sala de espera. Aqui de colégio. Aqui de colégio. O famoso filtro. Filtro São João. Bules. Filtificador. Um valeto aqui. Peneiras. Onde é a batedeira? Onde? Essa aí. Batedeira de 1950. Da Valita. Aquela cadeira também é diferente. Tá bom. E aí. Aqui. Itens de madeira. Qual é essa aqui? Essa aqui. Deve ser uma maravilha de confortável. Só pra aqui, né? Tchau. 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 Cama de biurros. Feita de jacarandá. Parece um móvel até eclesiástico de igreja. Também tem utensílios usados em casas mais simples. Pilão. Pilão. Também uso utensílios alguns indígenas. Isso aqui é um banquinho. Banco Trumai. Esse aqui, ó. É. Do Parque Indígena do Xingu. Banco escopido em peça única de madeira. A gente viu aqui que era o solar Fábio Prado antes. E morava um casal. Esse aqui era o local, a sala de banho da Renata Crespi Prado. Uma sala de banho bem luxuosa. Ah, na exposição do primeiro andar dá pra ver, ó, a casa e a cidade deles. Era um católico que morava aqui. E a gente tinha uma coleção privada de arte. Também com a casa desse tamanho. Só assim vou copar a casa, né? Essa é a cômoda. Como da Bumbi. Serviço de jantar, ó. Mas, no jardim, não dentro de casa. No jardim, só pra ver. Aqui tem uma área com restaurante. O restaurante tem uma área interna e aqui também externa, no jardim. Que fica atrás da casa. Tem um restaurante dentro do museu aqui. É o Capim Santo. A gente viu, tem uns ingredientes naturais, né? Bem tropical aqui a decoração. Agora a gente vai almoçar. Chegou um pastelzinho de carne seca. Com abóbora. E um molhinho vinagrete. A gente pediu também um suco de abacaxi com capim-limão. E uma água com gás. Ela é feita aqui, não. A água é com gás, né? Tipo, estrogonofe de cogumelo. Aqui é um arrozinho. E sobrecoxa, com risoto de queijo de cabra e uns tomatinhos cereja. Tchau, began. Tchau, began. E hoje eu vou fazer um arrozinho, né? Tchau, began. Tchau, began. Tchau, began. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho